Bom dia, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é oficialmente o meu primeiro vlog, por isso sejam bem-vindos a um dia na minha vida. São, neste momento, 8 da manhã. Eu já estou acordada das vezes cheias e tal. Era suposto ter começado a gravar às 7h30 porque eu, por acaso, hoje tenho imensa coisa para fazer. Antes de começarmos oficialmente o meu dia, eu quero falar um bocadinho com vocês. Não se preocupem na realidade mais, uma conversa assim meio casual. Muitos de vocês já me tinham pedido para fazer um vídeo deste género, para começar a fazer vlogs ou para mostrar-vos um dia na minha vida. E até agora eu nunca fiz esse vídeo porque simplesmente a minha vida não é nada interessante. Sério. A minha vida fora das câmeras não é mesmo nada interessante. Nem dentro das câmeras. Por isso não é interessante tudo. Mas como hoje vou ter um dia um bocadinho mais produtivo, por assim dizer, eu achei que até seria engraçado ceder às vossos pedidos e finalmente gravar este vídeo. Eu hoje vou mudar o cabelo pela primeira vez em milhares de anos. Nem foi assim a tanto tempo. Mas sim, eu já não mudo o cabelo há alguns meses e há alguns meses para mim é imenso tempo. E hoje eu vou fazer raças. Mas não são raças, raças. São raças falsas, estão a ver. Basicamente eu vou fazer algo deste género. A rapariga que me vai fazer o cabelo vai chegar às 10h. Foi por isso que eu acordei às 7h30 porque eu ainda tenho de lavar o cabelo, desembaraçar o cabelo para lhe dar menos trabalho. Arrumar o quarto, arrumar a sala, esperar que ela chegue e depois sim é que o meu dia vai começar um bocado mais oficialmente. Mas a primeira coisa que eu vou fazer para começar o meu dia é meditar. Todos os dias de manhã é a primeira coisa que eu faço, sem ser ficar 25 minutos no telemóvel, é meditar. Por isso, esse é o primeiro passo do nosso dia. Eu queria partilhar com vocês esta aplicação. Headspace. Headspace é a aplicação que eu uso para meditar. E antes que alguém me pergunte, antes que alguém assuma, não, isto não é uma parceria. Quem me dera que fosse Headspace, me quiseres patrocinar, não sei de que maneira, por favor, contactem-me. Mas eu uso a aplicação Headspace para meditar, é muito, muito boa. Vocês têm vários tipos de meditação para vários tipos de ocasiões. Têm exercícios para fazer de manhã, literalmente exercícios para fazer de manhã. Para terem alguma tensão e algum nervosismo dentro de vocês e começarem bem o vosso dia. Meditar mudou mesmo a minha vida, um bocadinho para o melhor. Então, aconselho-vos bastante a baixar esta aplicação. Sobretudo, se vocês querem meditar e nunca meditaram na vida, é um ótimo começo. Agora que o primeiro passo da minha rotina já está concluído, eu preciso de ir lavar o cabelo urgentemente. Porque são 8h15 da manhã. Porque antes da rapariga chegar aqui, eu preciso já estar pronta, já ter tomado o pequeno almoço e já ter arrumado o quarto. Por isso, bora lá lavar o cabelo. Então, malta, já lavei o cabelo, já tomei banho. Vamos ignorar o facto de eu estar com a mesma suede, porque eu ainda não estou bem acordada, ok? Dei-me um bocadinho para processar aquilo tudo que eu tenho de fazer hoje e depois eu visto. Agora, acho que uma das partes mais complicadas do meu dia, que é tomar o pequeno almoço. Eu não consigo comer de manhã. Eu, nestes últimos dias, e basicamente desde que a quarentena começou, decidi que ia começar a acordar cedo todos os dias, para tentar ter o máximo de dias produtivos possíveis e, sobretudo, para me conseguir deitar um pouco mais cedo e voltar a acordar mais cedo e assim sucessivamente. Mas eu, às 8 da manhã, não consigo meter nada no estômago. No entanto, eu tenho de me forçar a meter algo no estômago. Por isso, eu vou tentar comer alguma coisa. O mais provável é fazer uma tosta e café. Eu sou muito mais fã de chá do que de café, mas eu claramente preciso acordar. Então, malta, eu acabei por desistir completamente da ideia da tosta. Eu fiz uma torrada, fiz o meu café e vou comer um pudim, só para comer mesmo qualquer coisa a mais. Normalmente não como mesmo nada, depois fico bem fraquinha durante o dia. Hoje é o dia que isso vai mudar e vou começar a comer pequeno almoço todos os dias, eu prometo. Agora eu vou ver um anime, uma série, qualquer coisa assim de género, enquanto eu estou a comer. A menina que me vai fizer o cabelo vai ficar um bocadinho mais atrasada, mas na verdade isso é uma coisa boa para mim. Tenho um bocadinho mais de tempo para me vestir e para arrumar o quarto, mais nas calmas. Por isso eu vou comer e eu já volto a falar com vocês. Então, malta, já acabei de comer e enquanto estive a comer acabei por não ver série nenhuma, porque eu era suposto ver um anime ou assim enquanto estou a comer. Mas decidi passar já alguns dos clipes que eu estive a gravar agora de manhã deste mesmo vídeo para o computador e editar um bocadinho para mais tarde não me dar tanto trabalho de editar e também porque eu tenho um mega problema com o espaço do meu computador. Enfim, um monte de coisas. O que me interessa é que enquanto estive a comer estava a editar já este vídeo. Olha, eu vou estar bem feia e ainda sempre apoio o YouTube, não quero. Vim acordar a minha tila para me ajudar a arrumar o quarto. E ainda tenho de escolher a minha roupa, por isso temos de passar a isso porque eu não sei o que é que eu vou vestir. Eu queria vestir-me de uma maneira mais casualzinha, mas ao mesmo tempo tenho de tirar foto. Malta, eu estou cansada. E ainda não estou a raciocinar como deve ser porque é de manhã, por isso peço desculpa se eu estou a falar um monte de pão. E ainda não estou a raciocinar como deve ser porque eu não sei o que eu estou a falar um monte de pão. Então, malta, eu e a Matilde já demos um jeitinho no quarto. Foi uma coisa assim mais rápida, foi um bocado mais apresentável. Porque depois à noite eu vou reorganizar as minhas gavetas, que o nosso maior problema aqui é a organização da nossa roupa. Para o outfit de hoje eu decidi meter esta bluda que é aberta nas costas. E estas calças da Bers, que eu acho que vocês conseguem ver mais ou menos no espelho. São umas sweatpants, Bers normais. E agora a única coisa que me falta antes da menina chegar é secar o meu cabelo, porque ele ainda está um bocadinho úmido. Então agora é só mesmo secar e esperar que ela chegue. São 10h24 e ela provavelmente vai chegar perto das 11h. Então eu queria ver se ainda me restava um bocadinho de tempo depois de secar o cabelo. Para ficar um bocadinho no telemóvel, ver o que é que eu tenho para fazer. Eu tenho de mandar vir certas coisas, encomendar certas coisas, mas isso eu vou partilhar com vocês mais tarde. E aproveitar se calhar para editar mais um bocadinho neste vídeo. Malta, então eu acabei de secar o cabelo. Entretanto, eu não ia gravar mais. Mas eu ia provavelmente gravar só mais uns shots no computador a fazer as coisas que eu tenho para fazer. Mas, entretanto, chegou uma incluída inesperada. Ok, sou uma sweatpants. Try on haul, vamos vestir isto. Então, malta, eu estou aqui já com o cabelo feito, finalmente. Só para vocês terem noção, nós começámos às 11h e pouco e são neste momento 20h para as 6h. Eu estava à espera que demorasse um bocadinho menos de tempo. Eu, na hora, também estava à espera que eu acabasse de fazer o cabelo por volta das 4h no máximo. Mas acabou por demorar mais um bocadinho porque eu nunca tinha feito este estilo de cabelo. São tipo raças. E eu não sabia de todo quanto tempo é que demorava. No entanto, eu troquei agora de roupa. Vestim a uma coisinha mais quente. Estou com as mesmas sweatpants. Porque nós vamos agora a um rio aqui perto da nossa casa. E vamos pintar. Vocês veem este sítio imensas vezes nos meus stories. Nós, basicamente, passamos aqui a vida. Compramos estas tintas. Temos os pincéis. Temos os lápis para desenhar nas células antes de começar a pintar. E nós, de vez em quando, basicamente, costumamos pintar. Nunca viemos pintar para aqui. Por isso é que eu também achei giro gravar para vocês. Mostrar-vos onde é que nós costumamos vir. O que é que nós vamos fazer. Então, já, malta. É isso. Então, eu e a Matilde fomos para o rio, certo? Certo. E nós chegámos lá por volta das 5h e pouco. E esquecemos-nos completamente de que costuma anoitecer às 6h e pouco. Então, nós acabámos por não ficar muito tempo na rua. E quando voltámos para casa, eu ia pegar na câmera e ele filmar um bocadinho. Ia-vos explicar que saímos um bocado mais cedo, porque começou a anoitecer. Ia-vos mostrar os quadros que nós estivemos a pintar. Falar um bocado o que é que eu ia fazer a seguir. Mas antes que eu pudesse pegar na câmera, a Luana que está dentro da minha cabeça disse-me. Estás cansada? Está aquele calorzinho bom para dormir numa cesta? Encosta-te só 10 minutinhos. E depois lá vais fazer o que tens de fazer. E claro que eu ouvi a Luana da minha cabeça, deitei-me o que era suposto ser em 10 minutos e esses 10 minutos converteram-se em uma hora e meia. Então eu dormi uma longa e maravilhosa cesta de uma hora e meia. É claro que eu não me arrependo, mas ao mesmo tempo me arrependo um bocadinho. Entretanto, eu estive a fazer algum conteúdo para algumas marcas. Acabei por não tirar as fotos, que eu passei o dia inteiro a falar que queria estar-me minimamente bem vestida para tirar as fotos, para meter um Instagram, para vos mostrar o meu novo cabelo. E acabei por não tirar as fotos porque lá está, começou a anoitecer e eu gosto de tirar fotos enquanto está de dia, enquanto está sol. No entanto, amanhã eu vou tirar umas fotos bastante giras. Na verdade vou fazer uma pequena sessão de fotos com a Matilde e provavelmente à medida que vocês estão a ver esta parte do vídeo essas mesmas fotos já vão estar disponíveis no Instagram por isso podem sempre seguir-me no Instagram e irem lá ver as fotos. Já estava cá um bocadinho de tarde, eu estou bastante cansada e amanhã tenho de acordar cedo. Então vou tentar organizar o máximo das minhas gavetas que eu consigo. Eu até pondrei a deixar isto para amanhã ou para outro dia, mas eu não consigo mesmo. Já se passou imenso tempo, tenho andado a adiar bastante. A minha roupa está toda misturada, toda desdobrada, toda cagada, tudo fodido. E eu preciso mesmo de arrumar isto agora antes que eu comece a dar em doida. Tenho tanto sono. Mas já malta, eu vou arrumar as gavetas, ainda temos de comer alguma coisa. Ainda tenho de fazer a minha skin care. Ainda tenho de ir ver as coisas que eu disse que ia encomendar. Há bocado eu disse que ia encomendar umas coisas e que vos ia mostrar. Ainda falta fazer isso. Por isso vamos despachar isto tudo porque eu quero mesmo deitar-me na minha cama. E ainda vou ter de ditar este vídeo. Só depois de deitar este vídeo é que eu vou poder deitar-me na minha cama. Então malta, já estamos aqui na cama. Já dotei da minha pele, já lavei os dentes, já comi. E agora vamos passar à parte das comprinhas. E desta vez malta não vai ser roupa não. Eu prometo que não vai mesmo ser roupa. Mentira malta, vamos à berça. Não, estou a gozar, não vai mesmo ser roupa. Como eu vos disse há bocado e no início deste vídeo eu vou precisar de fazer algumas compras. E no caso eu vou estar à procura de produtos da Salon Line para o meu cabelo porque os meus shampoos, as minhas máscaras todas e cremes estão a acabar-me. E ele já acabou. E assim que eu tirar este cabelo eu vou precisar de tratar do meu cabelo neutral. Por isso eu vou comprar este já. E também preciso de produtos para a pele porque os meus produtos estão a acabar e o meu acne está a voltar e eu não estou a gostar da brincadeira. Para começar eu estou aqui no site da Look Fantastic. E eu vou pesquisar produtos da CeraVe. No caso o que eu estou à procura é um cleanser porque o meu cleanser acabou há uns dias. E um novo creme com SPF. Eu já encontrei aquilo que eu queria. Eu vou deixar aqui no ecrã e se vocês estiverem interessados eu vou deixar os links dos produtos que eu estou a comprar na descrição. Ficou um total de 29,40€ para dois produtos para a cara. Agora vamos passar aos produtos da Salon Line. Eu soube há muito pouco tempo e com muito pouco tempo quer dizer ontem. Descobri que a Salon Line chegou a Portugal em Janeiro. E eu não fazia a mínima ideia. Por isso eu vou estar à procura de Salon Line Algures. Onde é que... Ah, a Pluricosmética. A Pluricosmética tinha os produtos que eu queria. Eu achava que tanto a Pluricosmética como muitas outras lojas iriam ter uma maior variedade de produtos da Salon Line. Mas já estive a ver em várias lojas e basicamente todas têm o mesmo e é muito pouco. Estou um bocadinho desiludida. No entanto se calhar vou ao Instagram porque eu sei de páginas de produtos africanos que têm muito mais variedades da Salon Line. Mas bem malta, vamos ficar por aqui. Eu agora vou só organizar o meu calendário, ver que trabalhos é que eu tenho para fazer esta semana, o que é que eu tenho de entregar para aprovação. E também planear mais ou menos o meu dia a dia nesta próxima semana. Eu sei que parece um bocado estranho, mas eu tenho de meter tudo aquilo que eu vou fazer ou tudo aquilo que eu preciso fazer no calendário porque senão eu não faço. Ainda por cima amanhã eu preciso acordar cedo e já são 11 da noite, por isso tenho mesmo de ir dormir. No entanto espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu sei que não me estou a despedir da melhor forma, já está escuro, mas malta já estou a deitar da cama, já desliguei a luz, já só tenho os leds da cama ligados. Mas espero genuinamente que vocês tenham gostado deste tipo de vídeo. Eu tinha um plano bastante diferente para o que ia acontecer neste vídeo, para o que ia acontecer no meu dia em geral. Mas como o cabelo demorou um bocadinho mais a fazer, não foi possível fazer tudo aquilo que eu queria e precisava. No entanto se vocês gostarem deste vídeo pode ser que eu faça mais alguns vlogs, pode ser que eu comece a aderir ao mundo dos vlogs. Eu sei que este vídeo se calhar está um bocado diferente, um bocadinho mais chatinho, mas eu ainda me estou a tentar habituar. É mesmo muito estranho para mim filmar o meu dia inteiro, porque eu esqueço-me e depois não sei como falar. Não é bem o meu tipo de conteúdo, mas é sem dúvida um conteúdo que eu gostava mesmo de começar a produzir. É isso malta, boa noite e até o próximo vídeo.